O Corinthians segue se preparando para o próximo jogo do Campeonato Paulista e a presença de um jogador no treino do Corinthians chamou a atenção, fiel torcedor. Salve, salve fiel torcedor do Corinthians, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like aqui no vídeo e se você ainda não for inscrito, clica no botão para se inscrever aqui embaixo, para não perder nenhuma novidade do nosso Coringão e vamos para o vídeo. O técnico Fernando Lázaro junto com a comissão técnica do Corinthians está treinando e preparando os jogadores para os próximos jogos do Campeonato Paulista do Coringão. Os jogadores estão fazendo trabalhos físicos e táticos para que o Corinthians tenha um bom desempenho no Campeonato Paulista nos próximos jogos. E a presença de um jogador do Corinthians no treinamento chamou a atenção da fiel torcida. Dá uma olhadinha aí fiel, ele que ficou fora dos últimos jogos do Corinthians está de volta aos treinamentos normais do Corinthians, provavelmente já vai poder jogar o próximo jogo, vai voltar e vai ser um reforço muito importante para o Corinthians para a sequência da temporada. O argentino Fausto Vera tem habilidade e o Corinthians está precisando de um volante que ajude na criação do time. O que você acha fiel torcedor? A volta do Fausto Vera vai ajudar o nosso Coringão? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Tamo junto fiel torcedor, vai Corinthians! Ser corinthiano é bom Betão? Demais.